Alô família, quem estava com saudade aí, caraca, cadê o Neymar, cadê o Neymar, quem estava com saudade de Neymar, o Cuecudo e o Rafão dando as caras aqui no FIFA Mobile, já tem que chegar deixando o like, porque eu estava gravando, inclusive, agora para o canal principal, onde rolou muita coisa que vocês só vão ver lá no canal principal, por isso que eu vou dar um pequeno spoiler, vou, Neymar de um bilhão, tô na luta, é, é um pequeno spoiler né, pra quem me acompanha, Inclusive eu já tô vendendo todos os meus jogadores aqui que estavam parados, vendi um Ronaldinho, acabei de vender o Ronaldinho, tô tentando vender esse Éder Militão aqui de 222 milhões e esse Joaquim aqui ó, Joaquim tem nome do quê? De padeiro? Esse Joaquim também vai de valeta porque estamos na luta, pra pegar o Neymar, e vou pegar, e vou pegar, então vamos resgatar, mano, é só, mano, eu já tô dando spoiler pra vocês, mas como vocês são assim, o fã clube do Rafão que acompanha tudo do Rafão, Então, eu vou mostrar, isso aqui é meio que um making of do que vai ter hoje no canal principal, às 19h, vai ser um vídeo recheado de coisas, jogadores que eu tirei, comprei o passe premium, não vou mostrar aqui, hoje a gente vai focar em o quê? A gente vai pegar no Division Rivals, a gente vai pegar essa Liga Internacional 3, a gente tá com um time que tá se entrosando, Casagrande, tô gostando de ver a rapaziada Mas o Neymar, rapaziada, o Neymar é um caso de paixão sério, cara, o Neymar não sai do meu time, eu tenho um Rivaldo na reserva, esse Salibar também é um, não, esse Salibar é zagueiro, é titular absoluto, né, deixa eu ver, Salibar aqui é titular absoluto no meu time Mano, eu acho que eu tenho um lateral direito que é melhor que esse cara aqui, ó, ó, ô louco, acabou de chegar, já ganhou vaga, melhor E um lateral esquerdo também aqui, roxinho, não dá pra me vender esse cara pra me comprar um Neymar bolado? Eu tô vendendo tudo que eu tenho, mano, eu tô só com a cueca no corpo, vendendo tudo que eu tenho pra comprar o Neymar, ali que eu tava vendo um Neymar num preço no jeitinho, mas eu vou ter que levantar uma boa grana ainda Deixa eu só ver, tem uma recompensa diária aqui que a gente pode pegar em 41 minutos, é isso mesmo? 41 minutos, aqui tem esse pacote, eu tô em busca também do Roberto Carlos, mano A gente tá atrás do Roberto Carlos aí, meu irmão já me ajudou, já veio aqui, fez umas missão, então não precisa a galera do fã clube do Rafão falar Rafão, você é um burro, você não tá fazendo nada, vai lá, pega, 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 porque a gente tá de olho, tá? Não passa nenhum jogador fora do radar do Rafão não, tá? Bora jogar agora o modo Division Rivals pra mim ver, pra mim testar esse jogador que eu comprei, porque eu quero ver, eu quero ver como é que tá esse time Mano, pegamos um cara pau véio, olha os stats do time dele, sem querer desmerecer, mas olha os stats, isso aqui é pra gente bater e bater de toalha molhada, mano Só que é pra ser uma surra e uma surra de toalha molhada, com o time que a gente tem, ó, já botei até a manhaqueira do Cristiano Ronaldo, tá? Eita, mas ele tem um rival, ué, mas como que o time dele tava com o geral tão baixo? O time dele é bem melhor que o meu, o jogo me enganou, o jogo me enganou, mano, eu vou tomar um pau desse cara, velho O cara tem o rival do 117, o Close, a Margareth, a Edinaldete, a Claud... Meu Deus do céu! Agora que o goleiro tem que sair, não sai Agora que você tem que sair, você não sai, ô mula Calma, Rafa, já começou tomando um sapatada do Rafael Leão, e ele tá louco Vai, pula o replay aí, irmão, nunca fez gol na vida, tá emocionado? Vai, emocionado! Vai tomar virada Neymar, jogada 5.64, Neymar Nesse Neymar sempre é transe, né? Cala a boca, cara! Deixa o Neymar, deixa o Neymar Vou ficar até mais sério agora Porque o Neymar daqui, Neymar de lá, Park Jisung Close, ai! Ah, close! Acerta o passe, cara Acerta o passe, vambora, Sócrates Vambora, Sócrates Vinícius Júnior Zidane, Zidane, Zidane! Na trave, Casagrande! Minha nossa era de Fátima Minha nossa era de Fátima, ela bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave Casagrande, bateu na trave Casagrande, isso aí foi um choque Olha a bala aí Zidane cortou pra meia-direita, bateu do jeito que deu, do jeito que vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Jesus amado! Neymar, faz alguma coisa, Neymar! Faz alguma coisa, Neymar! Neymar! Que tristeza do Neymar tomando a surra de Chibá Não! Toda hora! Agora sai, goleiro! Meu Deus do céu, o goleiro tá louco Meu Jesus amado, olha o atrapalhado É o Didi Mocó e o Zacarias ali na zaga Meu Deus do céu Meu Jesus Não! Não entrou! Não entrou a bola, seu juiz! Essa bola não entrou, seu juiz! A bola não entrou! Nossa, também ia ser pênalti ali Moleque, que surra que nós estamos tomando aqui 3x0 Não, calma, calma Dá pra virar Quem toma 3, faz 4 Já diria o ditado Quem faz 3, toma 4 Quer dizer Quem leva 3 Se eles fizeram 3, nós podemos fazer 4 E o primeiro já vem aí Já vem com o Neymar e companhia Neymar, passa! Passa, Neymar! Close Ah, eu... Falta! Falta, seu juiz! Boa! Eu não achei falta, mas tudo bem Vai, close Bota lá dentro Faz o gol! Não! Neymar! Nada dá certo nesse time, cara Nada! Eu vou ter que começar a parar de passar a mão na cabeça do Neymar Vou ter que botar o Rivaldo aqui, velho Só a carta do Rivaldo pra consertar Meu Deus! O Neymar tá horrível! O Neymar tá horrível! Tá faltando um óculos, Neymar Você não tá enxergando aí? Neymar do Celta O Neymar tá horrível, cara O Neymar não tá conseguindo nem achar o caminho de casa Tá que nem Bebom saindo do Boteco 6 e meia Trupicã na calçada Tira, time! Mano, nós Kazaga do Inazuma Eleven, do Super 11 E tamo tomando gol Kazagrande vai ter que mexer no segundo tempo Kazagrande vai vir com o Rivaldo Vai vir o Ocoxa Vai vir... Não, Lewandowski não Deixa, calma Vai mexer no time Não deu tempo de mexer antes de voltar Mas tá tudo bem Tá tudo bem Meu Deus do céu Passaram o Serrote Agora que a brincadeira fica séria Sai goleiro Minha nossa senhora de Fatima Sai o goleiro Defendeu o Jay Hart Belly Barriga de sapo boi Chegou na cara do gol Bateu Minha nossa senhora de Fatima Minha nossa senhora de Fatima Minha nossa senhora de Fatima Que goleiro burro, cara Que goleiro burro Eu não pedi pra você sair agora, mula Para, para Já perdemos esse jogo aqui Já perdeu Ah, mano Ah, mano A gente já perdeu o jogo, cara Olha lá O Rivaldo virando de costas Fazendo gol de tudo que é jeito Goleiro burro pra caramba Cadê o Lucas Moura? Tem a carta do Lucas Moura Tots Versão São Paulo Contra a Corinthians Dribrando todo mundo Tem? Não tem Vinícius Júnior Eu acho que tem o Lucas aqui, né? Deve estar no Tottenham ainda Vai close, vai close, vai close Lá na área Faz o gol, faz o gol Alguém faz o gol aí, mano? Faz o favor pra mim Faz o gol aí, pô Alguém faz o favor De botar essa bola na rede Pelo amor de Deus Lá vem bola peregosa Aí que o perega mora A sapatada vai rolar Nossa Rafa, é o leão Cabeceou pra trás ainda Cara, que surra Que nós tomou, cara Que surra que nós tomou Vai, Lewandowski Entra Entra e faz alguma coisa, Lewandowski Temos que botar Meu Deus do céu O Vinícius Júnior tá tropicando na bola O time tá bêbo em campo, mano O time não tá Meu Jesus amado Virou passeio E lá vem de novo Pra fora Segura que virou passeio Eles estão tocando aqui Tocando de lá Virou passeio O cara é fanboy Do bairro de Munique Ele comprou a rede Do bairro de Munique Comprou o campo Do bairro de Munique Comprou a cueca Do bairro de Munique Casagrande travou Foi tudo Casagrande Pro Rivaldo é tchau Pro Neymar é tchau E já vou O Neymar vai virar banco Depois desse jogo aqui, cara Papo reto mesmo Papo reto mesmo Eu vou te fazer uma proposta Caiu no meu papinho Já era Bora, Lewandowski Nossa, Rivaldo Vai, militão Vai pagar a pensão, rapaz Toma em casa Piado, piado, piado É um drama Casagrande Vive um drama O time do Rafa Vive um drama Vive um drama É um time que não consegue Não se encaixa O Casagrande não se encaixa Eu acho que é um esquema tático Tá muito ruim O time tá faltando um pouco Se cooperar Se conversar bem Porque não dá E aí o pacote O pacote não vai vir nada Não vai vir nem o Flávio Casagrande Vai que vem uma coisa boa aí Casagrande Esse pacote nunca vem coisa boa Pelo menos Deu uma avançadinha ali no passe Eu acho que ainda a gente tá Uma vitória, né De conseguir fazer A nossa Passagem pra próxima liga Cara, eu acho que as missões do dia Eu já fiz tudo Já fiz tudo Mano, lembrei agora Quando eu comecei a jogar Eu tava comprando esses caras E saia tudo feliz, mano Eu comprei esse Cristiano Ronaldo Pau, velho Aqui, saí feliz Essa carta aqui Nem presta pra nada, cara Bom, eu vou deixar vendendo Mais esse moreno aqui, ó E mais o Arnalto Vito Vou deixar vendendo também, ó Porque eu tô tentando Levantar o dinheirinho, mano Essa carta do Neymar Ainda tá no mercado E eu tô observando ela Cara, Neymar Infelizmente O teu resultado Nos últimos jogos Não tá Eu não tô podendo te defender não, Neymar Pelo amor de Deus Vai entrar o rival daí Vamos fazer uma mudança Aqui no esquema tático Vai ser isso mesmo, cara Neymar vai sair Pera aí Vou deixar o Neymar no banco Pelo menos, né, cara É, ele tá no banco Eu tenho esse Okocha aqui Que ele é bom pra caramba também Que tá no banco Mas o Park Jisung Ele é apelação também, rapaziada Eu não sei qual dos dois é melhor Deixa eu até dar uma comparada aqui, velho Vamos ver Comparado com o Okocha Quem leva melhor O Okocha Ele tem Nossa, o Okocha tem 164 de aceleração Chute de longe Ele é bom Cara, dá pra gente Vamos testar o Okocha Vamos testar o Okocha Não custa nada testar o pose do rodo aqui no meio campo Pra tentar ganhar mais uma partida aqui Vamos embora Casagrande e Rafão Tá uma partida de chegar no Internacional 3 E o time vem mudado O time vem sem Neymar agora Agora não tem quem o xingar mais O Neymar saiu do time E gostei Tem que ser assim Tem que botar o Neymar na linha dele Porque o Neymar começa a querer mandar no time Daqui a pouco tá querendo arrastar todo mundo pra Pra pôquer E revoada Casagrande pra que tanta implicância com o Neymar Casagrande Eu não entendo Casagrande Eu não entendo Casagrande Olha lá E vai rolar a bola Olha, Gabriel Martinelli Rivaldo É, o time do cara Bem Bem assim, ó Bem essas coisinhas assim Que deve tremer na mão do Rivaldão 116 E do Do close do papai aqui, mano Esse cara vai tremer na minha, mano Esse cara vai tremer que nem Vara Verde aqui agora A bala Rala a bala, Casagrande Expectativa de um jogaço Lá vai Sócrates Acha Zidane Legal Legal, legal, legal Deu legal Piquetitou Vambora Zidane Acha o close Vambora Piquetitou Tudo é piquetito agora Vinicius Junior Toma Mas ainda não Toma Que golaço Rapaz Aqui é o melhor do mundo Nós somos o melhor Graças a Deus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Nossa, Jesus amado Viemos com sangue no zóio Nessa aqui, rapaz Uh Vem com sangue no zóio Nossa, que golaço Do Zidane, mano O maluco meteu um voleio Sem pulo Vamos ver se tem coisa Do passe também Pra resgatar Eu não vi o passe, mano Eu acho que tem coisa Pra resgatar do passe Depois dessa partida aqui, velho Eu comprei o passe Do Thierry Henry E tô resgatando aos poucos Como a gente tá jogando partida Já vai desbloqueando Vambora Zidane Pra botar mais um Já pra dar conforto No placar Zidane não Zidane não Ele resolve Toca no Zidane Que ele resolve Caraca, essa carta do Zidane É uma delícia, cara Essa carta do Zidane É uma delícia, mano É uma delicious Olha Eu não sei se vocês Estão usando o Zidane, cara Eu comprei o Zidane Ou ganhei Eu não sei o que deu Desse Zidane Tá no meu time aí Eu acho que eu comprei Esse Zidane, cara E ficou no meu time aí Agora é meu xodó É meu xodó Ninguém tira do meu time, não Eu vi a galera nos comentários Falando Rafa, essa carta do Zidane É muito lenta Eu falei Não, mas é o Zidane Champions League de 2001 Zidane virando voleio Lembro até hoje Lembro como se fosse uma criança Ou não foi 2001 Acho que não foi 2001, não Vamos embora close Vocês são tudo no tela Comenta aí Deixa nos comentários Quantos anos vocês têm Porque vocês não vão lembrar De Zidane, Sócrates Nem Ronaldo Fenômeno Vocês sabem quem é Nem Ronaldo Fenômeno Nem Ronaldinho Gaúcho Vocês só conhecem Neymar Eu sou fã do Neymar Mas eu vi Ronaldinho Gaúcho Eu vi Ronaldo Fenômeno Eu vi Alessandro Perpovich Eu vi Vinícius O Canelinha O Canelinha jogar O Canelinha jogava muito Robertinho A coluna de Lobo Guará Vamos embora Vinícius Júnior Do jeito que ele gosta Agora Vinícius Nossa, tô falando nada com nada aqui Vinícius Júnior Essa bora vai chegar Esse Robertinho Eu tenho uns 40 dessa carta, mano Eu nem quero nem de graça mais essa carta Todo passe vem ele Opa Final de primeiro tempo Casa Grande O jogo foi pegado Casa Grande O jogo foi pegado Ih, o cara vai quitar O cara vai quitar O cara vai quitar Isso aí vai quitar Quer ver? Aquele famoso Não aguenta pressão Esse é o famoso Não aguenta pressão Pressão bateu Ele treme Tô achando que esse cara quitou, hein Esse cara Ele é quitador Ai Quitou, mano Essa zora tá chorando no banheiro lá Mãe O Rafael me bateu Aquele bagrelão da internet Ai O Edizão Bora Socrates Bora Socrates Zidane Nossa Nossa senhora Que golaço Nossa Que golaço Que passe Vocês viram? Ó O Zidane fez só isso aqui Ó O Zidane fez só isso aqui Ó Ó Ó Ó lá Fica olhando Ó Que lindo Que lindo Peraí que o PlayHard me ligou PlayHard acabou de me ligar Escutou um WhatsApp Web aqui, cara O Zidane fez só isso aqui, ó O Zidane jogou de um lado De um outro Bonito de ver Vambora Vinicius Junior Lá vai Salibar O Coxa O Coxa jogou no Rivaldo O Rivaldo não close É do jeito que eles gostam Aí é do jeito que sabem Agora tá batendo em cachorro morto também Vambora Socrates Vambora Socrates Gira os fluidos do Socrates Vai achar quem é Zidane Close, close, close Casa Grande O FIFA Mobile Tá atrás do Rafão Porque o Rafão é covarde Rafão joga no emulador Eu não sei se no FIFA 24 Vai ter Como jogar no emulador, rapaziada Aí eu vou ter que fazer vídeo no celular mesmo Eu odeio fazer vídeo no celular Porque eu fico que nem um corocunda Daí na gravação Gente Aqui é o meu time Eu não gosto, cara Computador se consegue erguer a cara É uma coisa É uma conquista desbloqueada Pra quem cria conteúdo Eu só gosto Não é que eu sou Eu quero roubar Jogar no emulador Não, é que eu só quero jogar Com a cara erguida, velho Pra não ficar corcuna no vídeo Lá vem o Robertoni Tem que tirar Menossada de fato Mas quem é que chega Gabriel Martinelli Do jeito que ele gosta O perigo é Arte, sai bem No final da saliva da garganta Quase não aguentar Quase não aguentar Mas não é Vambora close Ocoxa Vamos ver Vamos ver se essa carta é rápida mesmo Vamos ver se esse card é rápido Vamos ver qual é que é do Ocoxa 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 Bateu Se tiver algum torcedor do Ocoxa aí Comenta Rafa, eu torço pro Ocoxa Só pra saber se tem muito sofredor aqui Nos meus comentários É brincadeira, tá É brincadeira Tá É brincadeira Tá Vambora Essa bola chega no Rivaldo Do jeito que ele gosta Casagrande Opinião do jogo Já tá acabando Eu percebi uma grande evolução Ali não tô grimbando O time tá tocando bola bem Tô gostando Que eu tô vendo Casagrande sempre com comentários bem Assertivos O Rivaldo vai fazer mais um aí Só pra fechar a tampa do caixão Rivaldo Alugão Alugão O Rivaldo ainda mandou a capoeira Toma Tá na rede, meu amigo Tá na rede Do jeito que ele gosta E do jeito que o torcedor gosta Final De primeiro tempo Quer dizer, segundo tempo já Conseguimos a vitória Vamos ver se a gente vai chegar Na Liga Internacional 3 Agora eu fiquei ansioso, rapaziada Deve vir um pacotão gostoso Na Liga Internacional 3 Ou às vezes não vem nada Ou às vezes vem só o pau Vem mesmo E eu tô comemorando Vamos ver o que vai vir aí No pacotão Primeiro pacotão Esse aqui é o pacotão De recompensa normal, né Mas eu quero Eita Upamos Estamos na Liga Internacional 3, meu amigo Vou até querer jogar uma partida Nisso aqui Só pra ver o nível De jogabilidade dos caras Só pra ver se os caras São tudo isso mesmo Olha lá 350 mil moedas Itens de transferência A gente ganhou bastante Itens de transferência A gente ganhou bastante No passe aqui Não rolou nenhuma alteração Não O próximo negócio aqui é joia Vamos ver o passe também No eventos ao vivo Tem esse Contratação misteriosa Eu acho que eu já peguei Eu não peguei? Ah, eu peguei Eu peguei Tem um aqui que desbloqueei Em 22 minutos, rapaziada Mas não é jogador Então eu nem vou ficar esperando Opa, e acabamos de vender alguém aqui Vendi do Arnautovic Eu achei que era esse militão, mano Se eu consigo vender esse militão Eu já quase consigo a bagatela Pra comprar o Neymar, mano Nossa, a gente tá com muita grana também Deixa eu até ver O que a gente consegue fazer Com esse valor Que a gente tem aqui no mercado, cara Porque às vezes Esse Neymar aqui A sonha alto E a gente consegue algo ali Um pouquinho mais barato Que seja quase isso Nossa, não dá pra conseguir Jogador bom barato não Calma, eu tenho um Roberto Carlos Aqui, 113 Se fosse um Ronaldo Fenômeno Eu ia ficar tentado a pegar, hein Moleque, tem uns Ronaldo aqui Que agora o coração bateu, velho A vontade de comprar um Ronaldo desse aqui Deixa eu ver Esse Ronaldo aqui tem 146 E esse Ronaldo aqui tem o quê? Pô, esse Ronaldo é pior que o outro E tá caro? Ai, carica Ai, caraca Ai, calica Ai, caraca Ai, calica Meu Deus do céu E agora? E agora, moleque Coração bateu Eu sou louco pra ter um Ronaldo Fenômeno Eu sou fã do Ronaldo Fenômeno Ai, meu Deus do céu Eu vou comprar esse Ronaldo aqui, velho A galera vai me xingar nos comentários Rafa, você não deveria ter comprado Mas é o Ronaldo, rapaziada É o Ronaldo, cara Eu quero pra mim, seu Ronaldo Eu quero Me perdoem, mas gastei mais do que eu devia O meu orçamento Comprando Vamos ver se vai comprar A minha lista de observação Comprando Ambez com pro casa grande Ai, comprado, Ronaldão Vem, Ronaldo Meu Deus do céu Tem um clickbait Pelo menos pro vídeo de hoje, cara Eu achei Mano Eu compro uns jogadores Às vezes Que Cara Obviamente Esse Ronaldo aqui Ele não é aquele tudo, né, mano Mas é um Ronaldo Fenômeno, cara O Ronaldo é rápido O Ronaldo é Ai, ele é pior que tudo Com o Rivaldo Já vi que eu comprei Só pela emoção, mesmo Nossa, a carta não vai ser útil Ah, mas vamos jogar uma partida Com o Ronaldo, cara Pô, é o Ronaldo, cara É o Ronaldo, careca Do corte penteadinho Pô, é o Ronaldo, pô Vamos chegar na Divisão 3 Aqui, ó Na Internacional 3 Botando medo com esse Ronaldão, cara Nossa, o Ronaldo cru Sem talpado nada Ronaldo 112 Sem nada de up E eu metendo louco Aqui na Liga Internacional 3 Vou tomar a cabada de vassoura Aqui dos caras, velho Mas vou tomar uma surra Que eu nunca mais vou esquecer Meu Jesus amado Me cal... Me calça Me... Não, eu nem consigo ler O nome dos caras, velho De tão bom Que é o time do cara Ninguém conhece ninguém Mas às vezes não é conhecido Às vezes é o futebol Não dá pra também Só ter estrelinhas No time de futebol O cara pode ter um bom time Nossa, que da hora Esse estádio, cara Eu nunca joguei nesse estádio aqui, não É o meu estádio? É que tá de noite Pô, da hora, velho Da hora, legal Ah, toque de mão O Luizão pegou bem, hein Deixa eu ver o Ronaldo O Ronaldo tá aí Tá na cabine, Ronaldo Não, agora eu já tô jogando Tô em campo Tô jogando, pô Vou tentar ver se eu boto uma bola na rede aqui Pra ajudar o time do Ferro da UFC Pede a bola, Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Lambreta Ronaldo Que golaço do Ronaldo, meu amigo Ronaldo Ronaldo Alma É o Ronaldo, eu falo É o Ronaldo, pô Moleque, ele mete uma lambreta E já chapuleta lá na gaveta, meu amigo É na gaveta, meu amigo É do jeito que o torcedor de cá Já sai do sofá E começa a tirar a samba canção do corpo É do jeito que a criança de casa fica louca de ver o Rafão jogar Minha nossa senhora de fato, meu Lá vai o coxa Close Outra bola pro Ronaldo Ele tá mortífero, ele tá mortal Ronaldo Nossa, o Ronaldo calou a boca de geral, meu Ronaldo chegou metendo gol com o lambreta e tudo Tudo que tinha direito Mikau Zamazai O coxa é perigoso É aí que vem perigo Sai goleiro, sai goleiro, sai goleiro O Mike Tyson entrou aí Tá surrando até o vento O cara pegou o Mike Tyson pra jogar aqui É o UFC agora o bagulho O bagulho do nada virou UFC Vai te fazer gritar Fazer o chão tremer Vamos embora, casa grande O jogo é pegado Sócrates Do jeito que ele gosta Tem o mulim por aqui O jogo é perigoso O jogo é bom Ronaldo Tá faltando se aprontar mais uma, Ronaldo Tá faltando se aprontar mais uma, Ronaldo Acha o Sócrates Sócrates Vai achar o Ronaldo Vai achar o Ronaldo Faz Ronaldo Faz Ronaldo Faz Ronaldo Faz Ronaldo 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 botando mais um no fundo do gol Olha, esse Ronaldo é sensacional, cara Eu não sei se a vibe de ser o Ronaldo É uma parada louca fazer um gol É muito brabo o Ronaldo Ronaldo é Ronaldo não tem pra bater, mano É É Ronaldo e Pelé É Ronaldo Fenômeno É outra prateleira, Ronaldo Fenômeno É outra prateleira Ronaldo Fenômeno é duas copas Dois melhores do mundo com 16 O homem com 17 anos era o melhor do mundo É o Ronaldo Quem só viu o Neymar jogar Não viu o Ronaldo Fenômeno O Neymar é muito bom Mas o Ronaldo Fenômeno, meu amigo Se não tivesse estourado os dois joelhos Eu acho que era um dos melhores da história Olha o Ronaldo Fenômeno Olha o Fenômeno aí Ele gosta de brincar Ele gosta da brincadeira Girou Vai fazer um golaço Ronaldo Lambreta Vai botar lá dentro O Ronaldo O que você tá fazendo, Ronaldo? O que você tá fazendo, Ronaldo? O joelho tá bom, Ronaldo O joelho tá bom O joelho tá bom O que você tá fazendo, ele estourar o joelho nessa lambreta aí O joelho já Bambou pra cair O joelho bambou pra cair, casa grande O joelho bambou pra cair Final de primeiro tempo 3x1 com o show de Ronaldo Olha, eu sei contratar Eu sei contratar Meu amigo Neymar vai virar banco pro Ronaldo O fenômeno é O fenômeno é absurdo Eu sou País do Olha o Ronaldo Outra lambreta, Ronaldo? Ele gosta da brincadeira Ele gosta disso aí É, já tô botando pra fazer as coisas aqui, né? A galera não se garante Tive que entrar pra jogar aqui O Ronaldo falou O Ronaldo falou que ninguém se garante Ele tá lá Ronaldo A máquina Uma besta enjaulada Lá vai guerreiro Essa bola é perigosa Vai chegando o Tchurran Tchurran por aqui é o perigo Harte sai bem na bola Gostei de ver Lá vai Sokras Ele acha o close E vai rolar a bola no Ronaldo Ele é perigoso Ele é mortífero Ronaldo lambreta pra cima do Van Zay Girou Ronaldo Outra lambreta Vai Ronaldo Vai Ronaldo Ronaldo Ele é espetáculo Nossa, mano Esse Ronaldo é absurdo, cara Eu acho que ele tem muito físico, mano Eu tentei ver como é que tá Porque ele tem muito mais físico com o Neymar Os cara a pena pra tirar a bola dele, velho O Ronaldo é um tanque Olha isso aqui Você joga a bola na frente aí, ó Ele tá morrendo Olha aí O Ronaldo nem precisa fazer nada É só chutar no gol É uma apelação essa carta do Ronaldo É aqui, ó Fenômeno É o fenômeno É o fenômeno Fenômeno é absurdo, mano Ronaldo RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Tô emocionado de ver o Ronaldo jogar, o Ronaldo vai com a geração, o Ronaldo é 2002, 1998, o Ronaldo é absurdo, o Ronaldo é um gênio, o Ronaldo é um gênio, a zaga não precisa se emocionar não, tô do teu lado aqui. Calma aí, olha a bola, o Heart defendeu, defendeu o Joy Heart, e vem bola na área, afasta a zaga, tira, bola no Ronaldo, ele manda no jogo, o Ronaldo tá mandando no jogo, Iñaki Williams, pra achar lá em cima pro Vinícius, Vinícius vai achar o Ronaldo, Ronaldo, brilhas muito no Corinthians, Ronaldo, 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 lembrei do Zina aqui do nada, Ronaldo, Mike Thais fez a falta, finalzinho de jogo, gostei do que eu vi, Casagrande ficou com sabor de quero mais, tá faltando mais um do Ronaldo hein, Ronaldo vai fazer mais um, se deixar ele bota lambreta e bota lá dentro, se deixar ele bota lá dentro, meia na sala de fato, meia na sala de fato, lá vem contra-ataque, chuta pra acabar, 4x1, chegou a quase acabar a bateria do fone aqui, meu Jesus amado, que surra rapaziada, que surra aplicamos aqui, Ronaldo calou a boca de geral, ganhamos créditos aqui do passe estrela, ganhamos muita coisa legal, vai dar até pra pegar aqui umas joias aqui, pra gente fazer umas paradinhas boas, joias eu acho que só dá pra comprar pacote né mano, eu vou até guardar essas joias aqui, que eu não sei muito bem pra que servem, mas é isso rapaziada, Ronaldão estreou bem no time do Rafão, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje aí, e não se esqueçam, de deixar o like, se inscrever aí, pra tá acompanhando tudo, me seguir no Instagram, arroba RafãoTV, tamo junto gurizada, é nóis, até o próximo vídeo, valeu, tchau!